E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa. Mano, voltei de viagem, tá ligado? E tem alguém assim que eu tava com muita saudade, muita saudade mesmo. Mano, que saudade que eu tava da motoca, galera. Fiquei um tempão lá na praia, cinco dias, eu acho, quatro dias, não sei. Eu tô com muita saudade da moto. Eu fui sair lá de casa agora, ela nem ligou, a bateria tinha até reado. Porque meu pai não tem as moral de andar na XJ, então ela ficou lá meio parada nesses dias, não andou. Eu e o Bruno teve que dar um tranquinho nela, mano. E o cabeça se funde? Não, você é logo, não fale isso não, mano. Hoje tá eu e o Bruno aqui e a gente vai dar uma volta de moto. Mas antes da gente sair e dar um rolê, eu tenho que encher o pneu dela e abastecer. Porque tá quase sem gasolina e o pneu acho que não tá regulado certinho, não. Bom, vamos começar isso aqui. E antes da gente sair aqui, eu queria pedir pra quem ainda não é inscrito, se inscrever aqui. E se caso você quiser comprar uma blusa do canal, tipo essa aqui, você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Acessa lá e faz a sua compra. Agora vamos começar aqui pra gente poder sair. Quantas libras que vai nesse pneu mesmo, Bruno? É 30, né, tio? 30? Eu ponho 30. 30 ou 30? Bota 30 ou 30 no negócio. E a CB1000 não precisa? Não, já tá calibrada, né? Tá certinho? Tá. Pronto, galera, o pneu já foi calibrado. A moto agora já tá com o pneu redondinho. E agora é só colocar um gás e acelerar a XJ, mano. Ah, moleque, que saudade. Sei lá, vamos lá pro centro. Vamos dar um rolê louco. Tá eu e o Bruno aqui, galera. O seu amigo Bruno Garcia com a sua CB1000. E a gente vai dar uma volta, mano. A XJ tá encostada já faz dias. Tadinha da XJ, né, galera? Eu tô com outro capacete aqui, galera. E eu não sei se o ângulo vai ficar top assim. Eu queria que vocês comentassem pra mim o que vocês acharem aí do ângulo, tá? Se ele vai ficar bom, se não vai. Tomara que fique. Agora eu coloquei um gás na motoca, calibrei o pneu. Tá faltando dar uma lavada nela, meu irmão. Tava com saudade, né, filha? Eu também tava. XJ tão. Ah, minha XJ. Quanto tempo, minha XJ. E olha o jeito que a bichinha faz barulho, mano. Ela não faz pouco, não, mano. O negócio berra, filha. É escândalo. É escândalo. Olha, moleque. Meu Deus. Barulhento né, o troço velho Você tá de escape original fi? Cadê o barulho? O negócio berra fi, não esqueci o sinaleiro, meu Deus do céu, já faz aquele escândalo Eita pega, isso que é reduzido hein? E bateu o mosquito no meu olho, se não bateu o mosquito no meu olho não, o vídeo do Mike Já tá louco Vamos fechar a viseira pra ver Os capacetes, de novo aqui a viseira dele, ele tá bem filé E ele tá bem, bem justinho na cabeça né mano Ele é igual o outro que eu tinha, só muda o desenho Mas tem capacete melhor pra comprar viu galera Compre o mesmo que o meu não Uhul Você é louco Nossa senhora Mano a motoca, tá fazendo muito barulho Você é louco Olha, a adrenalina já sobe pro sangue Fica aquele negócio doido Nossa câmera tá gravando Então é nóis Você é louco Você é louco Você é louco De jeito que tá aqui, se parar na blitz você já prende o documento E aí Beleza Beleza E aí Ai que saudade que eu tava mano Voltamos Voltamos Cadê as interesseiras Cadê as interesseiras? O que que achou as interesseiras? Domingão Domingão o tempo tá ruim galera Hoje aqui em Londrina Por isso vai tá meio fraco assim na rua Tipo assim que nem aqui no lago ó Que costuma lotar bastante Provavelmente hoje não vai ter nada mano Tá surdo Tá surdo O Bruno já tá ficando até surdo já Com o barulho da minha moto Ele tá com o escape original Ele tinha colocado um 4 polegadas na moto dele Mas não aguentou andar não galera Muito barulho no ouvido Muito barulho 4 polegadas o barulho é bem ardidão assim Ai 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 vai voar o negócio no meu olho Já não basta os mosquitos né galera Passar o Bruno no frente Ih não passou Tá louco E o grau? Faz tempo que eu não dou um grau também Uhuuu Parece Formula 1 Oh my god Só um pouquinho Até fecharam o vidro ó Uhuuu Uhuuu Uuuu Uhuuu 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 He-Hehé motoca Uhuuu 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 Você tá maluco Uhuuu Uhuuu Gostoso, matar a saudade da moto, hein, galera? Você tá louco? Vai, XJão! Nossa senhora, tem que fechar a viseira, porque senão meu olho não abre Bate muita coisa no olho Você tá louco, tio O negócio é berra, hein, mano? O negócio faz barulho Vamos ali comer o Mec? Vamos! Vamos! Tô com fome Pode pagar com interesseira? Não! Não? Não dá, Bruno! Vamos embora! Ah, é, comi! Agora sim, mano! Agora sim! É um gordo feliz, né, galera? A gente comeu o nosso Mec Deixou a barriga e fica tudo bem Falar pra você que tá com fome E ficar de estômago vazio é muito ruim Porque... Sei lá, você não fica regulando muito bem direito as coisas não E fica de estômago O M-T? M-T 09 domingueira, domingueira acelerando o XJ esse teve um Brauless Braulessons Alguém peidou aqui, tá bom? Você é louco mano, e os mosquitos no olho? Fica como? Tem que fechar a viseira que os mosquitos invadem a cena, os mosquitos roubam a cena galera Os mosquitos é foda A gente veio aqui no Edu e olha a situação Acabei de ver em casa mano, ai sim Felipe Ai sim Felipe, lá de São Paulo aqui Ele vai dar um papo Porra, quando quero celebridade o cara vem Tá difícil aí ou não? Agora não mais Agora já deu um trato né? Agora já deu no jeito Aí sim Próximo é você que vai dar um trato no cabelo? Vai rapar O que que você vai dizer? Ficar gato Você vai ficar gato? Mentira, não dá É, milagre É um bobo Ô louco, tem mó cabelão mano Ó Brad Pitt Gostei o rapalo aqui do lado assim ó, bem na zero Vou rapar do lado Só negócio Não vou usar a zero, mas na 1 e meia E você Matheus, vai cortar também? Eu não mano Não? Vou dar um trampo aí velho Só pedrada hein moleque Você vai cortar também não Bruno? Acho que não é Tá curto já Cabelo do cabelo nele Nem tem cabelo Cabeça quadrada hein Bruno Cabeça quadrada hein Bruno Cabelo baiano A cabeça dele parece do Steve do Minecraft né Dá pra equilibrar a garrafa pet aqui tá ligado? Meu Deus E mano, enquanto isso geral ele tá arrumando cabelo Eu vou encerrar esse vídeo por aqui beleza? Se você gostou não esquece deixa o like Seu comentário abaixo é muito importante Porque eu tô lendo todos os comentários Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando E até a próxima hein É nóis, valeu, fui!